Lança a capa fora, se diz, meu querido, daquilo que impede do milagre acontecer na sua vida, querido. Aquele ressentimento guardado lá no seu coração, aquela culpa, aquela acusação do maligno, querido, lança a capa fora. E o milagre vai acontecer na sua vida. Não adianta, querido, achar que Deus vai ignorar aquilo que está guardado lá no seu coração. Você precisa se despir espiritualmente diante do Senhor e dizer, Senhor, eu sou totalmente dependente da Tua graça. Aqui estão as minhas muralhas, eu quero vencer as muralhas da minha vida para alcançar o milagre. E quando nós gritamos o nome de Jesus, querido, barreiras espirituais vão abaixo para a glória de Deus. Quando você grita o nome de Jesus, querido, o inferno treme, os demônios saem e a vitória é alcançada. Amém.